Ai gente, vamos brincar de pescaria? Quantos peixinhos vocês acham que a Marcelinha vai conseguir pegar? Comenta aí que eu quero saber! E atenção, bora lá! Ai, deixa eu girar bastante aqui até o final! Ai! Ai, será que eu não vou pegar nenhum? Ai! Ai, peguei um! Ai, peguei dois! Três, peguei dois! Se você acertou, já deixa o like! Bom, vamos para a segunda tentativa porque faz tempo que eu não brinco com meu joguinho de pescaria, né gente? Então eu estou destreinada, né? Então vocês vão dar mais uma chance para a Marcelinha! Bora lá! E atenção! Ai! Ai! Ai, peguei mais um! Ai, mais um! Ah! Vamos melhor de três! Bora lá! Melhor de três, hein? Ai gente, se bem que esse joguinho aqui do pescaria vem para junto, viu? Tem uns melhorzinhos! O peixinho, ele não abre muito bem a boca! E atenção! Ai! Tem que ganchar aqui no dentinho, ó! Ai! Ai! Então a Marcelinha conseguiu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Já deixa o like e o coraçãozinho! Beijos! Tchau! Ai, eu vou continuar aqui brincando, gente! Porque da próxima vez que a gente for brincar de novo, aí eu vou conseguir pegar tudo! Ai, deixa eu ficar tentando aqui! Eu vou ficar bem profissional, galerinha! Bye, God! Tchau, tchau!